Vagava Vagava Minhas vistas Parvado em seus pais Vagava com minhas vistas sem direção Até que detalhes encantadores roubaram minha atenção naquele lugar Era realmente incrível e perceptível o que tinha em cada detalhezinho O carinho e a devoção às maravilhas de Deus ali presentes estavam em cada cantinho Do fundo do meu peito vem um ímpeto incontrolável de agradecer a todos os detalhes e a todos que ali estavam Mas eu não consegui Cada detalhe que eu agradecia tinha sua luz aumentada E eu não tinha como não agradecer aquela nova luz Foi aí que fui tomada por uma gratidão infinita Gratidão 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 Se doando que se recebe, é confiança abrindo meu peito Ó Santo Cruzeiro, és o firmamento, vibra meus pés e eleva meu pensamento É se doando que se recebe, mais um canal de um milho agradecendo Gratidão, vivendo a gratidão, gravando o coração Cruzeiro ensinado Gratidão, vivendo a gratidão, gravando o coração Vivendo em cumprido Agradecendo a cada passo, agradecendo, deixando o egoísmo Agradecendo, cantando com quem, busca a verdade e a vitra de juízo Agradecendo o espelho mais próximo, cada detalhe, mãos a que sinto Espeções lindas vão agradecendo, com águas puras, corações que estão lindos Gratidão, vivendo a gratidão Aos novos seres do dozeiro ou da floresta Pegadas flores vão Gratidão, vivendo a gratidão Com as obrigações É Deus da ação e reação Agradecendo, cantando com quem, busca a verdade e a vitra de juízo Agradecendo, cantando com quem, busca a verdade e a vitra de juízo Glor e prazeres de aprender nessa vida Agradecendo o passaporte infinito Para a Mãe Santa das alegrias Agradecendo a natureza Agradecendo as santas bênçãos dos mestres O essencial da Santa Consciência Agradecendo a tudo o que nos desce Gratidão, vivendo a gratidão Graças a Deus a toda hora Santo Cruzeiro, firma sempre aqui e agora Gratidão, vivendo a gratidão Graças a Deus a toda hora Santo Cruzeiro, firma sempre aqui e agora Agradecendo a tudo o que nos desce Livrai-nos Deus nosso Senhor de toda a nossa ingratidão A vós e a todos As dores e as alegrias As dores e as alegrias E aí